Mas por só um beijo, logo fica apaixonado querendo te amar Quando te amei, parado fiquei, já imaginei, mas canto andar Hoje estou a dia de tempo e não vai casar Ao seu lado é o meu lugar, e se eu ser um sincero pode acreditar A salva que nunca ia encontrar, a pessoa certa por poder amar Hoje você avaleceu e fez com tudo o lugar, vida ali Amor infinito, vai ser feliz, amor infinito, quando você quer o meu lugar Amor infinito, vai ser feliz, amor infinito A solta mal popping, vai ser feliz, amor infinito A suailibra, a aula em que guia desambterm胸ado querendo te amar Quando te amei, parado fiquei, já imaginei, mas canto andar Tô aqui, te pedindo percansar, ao seu lado é o meu melhor, e se eu sinto sincero, vou te acreditar. Tô aqui, nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar, eu vou ser o palco, eu me peço o dor. Vou deixar com vocês agora, vai! Tô aqui, nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar, eu vou ser o palco, eu vou ser o palco, eu vou te acreditar. Tô aqui, nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar, eu vou ser o palco, eu vou ser o palco. Esa é vinda, faz a vida Um, dois, um, dois, uma, sua galera Fazendo o fio